Olá, Ronnie Anne. Estás em casa? Olá, Lincoln. Claro que estou. É onde se deve estar hoje em dia. Pois é. Estamos todos em casa. E é a hora da nossa conversa. Estás pronta para começar? Yep. Vamos falar. Isso vai ser tão fixe. Quer contar tudo o que fiz. E eu tenho uma surpresa grande para ti. Oh, sério? O que é? Uma banda desenhada nova ou manteiga da menuim para a vida? É muito melhor do que isso, meu. Mas tens de esperar. Até lá, diz-me o que é que há de novo na tua casa. Ah, Lincoln? Deixei de te ouvir. O microfone. Ups, desculpa. Resumindo, a Lenny cortou o cabelo a toda a gente. E é por isso que o Charles tem uma crista. Isso é hilariante. Bem, conheces a minha casa. Ela nunca é aborrecida. Piso de preto! Escolar! Eu sou bem! Ataca! Não te atrevas a publicar isso. Sem futebol! Rabbit, o sapinho faz. Rabbit, o sapinho faz. Rabbit, rabbit, o sapinho faz. Lily, onde é que tu tens a fralda? Mota-me com amor! Será que podemos ir de alma? Ainda estou viva! Já, está mais louca do que nunca. Percebe bem. Aqui também tem sido uma grande loucura. Como sempre. Mais molhas para os amigos! Se ele conseguir marcar, o Carl Casagrande fica na história como o mais talentoso, o mais bonito. Quando quiseres, Carl. Estão a estragar a minha hora, Zen. Espírito do mal! Mãe! Tenho molho picante, é onde tinha a farpa. Ordem! Socorro, Tia Maria! Colei o meu modelo de comboio ao meu traseiro e depois tive de me coçar. Espera, o Carl fez isso outra vez? Já devia ter aprendido. Já, consegues acreditar? Ele distraiu-se quando estava a ver a câmera de animais do zoo com o CJ. Como agora não podem ir ao zoo, estão obcecados a ver os animais em casa. Sabiam que os comodos são os últimos dinossauros vivos? Mal posso esperar por ver a bitch e a elefante... A Lana devia ter uma câmera de animais. O quarto dela é praticamente um zoo. Mas assim como é que eu aqueço os meus répteis? Tenho sangue frio, sabias? Mas tu não tens. Ei, Lana! Deixa estar! O Carl e o CJ de certeza que iam ver. Então como está a vida na cidade grande? Há cenas muito fixas. Todas as noites o meu bairro todo dá vivas e bate palmas à janela pelos trabalhadores essenciais que têm ajudado toda a gente. Até o Carlitos participa. E eu bato palmas extra pelos meus pais. Eles têm cuidado de pacientes e trabalhado muito. Isso é incrível! Por aqui, a Lani tem feito máscaras muito giras. Oh, ela tem um bom coração e um grande estilo. A Roséia ficava-lhe a matar. Além disso, também serve como pocho. Não mudaste a minha vida! Já, ela pode ser a única com o estilo da minha família. Tivemos fracassos de moda épicos. Acho que aconteceu às duas famílias. Oh, podes querer que sim. Capau! Uh! Ahá! Esse visual não te favorece. Não! Vai! Que culpa é essa? Eles não tinham lá muitas calças. O que é que tu tens vestido? Nunca viram um fato de pizza? Muito alegre! Muito grande! Rosa! E colheste-me a minha camisa! Essa é a do Carl, seu tonto! As cuecas pouca-terra! Mãe, tu estás a brincar? Não sei o que se passa! Estava só a admirar este fato. Quando dei por isso, já estava assim! Ah, é? Reserve-me bem! Abuelo, essa roupa é minha! A Carlota não a pôde voltar a usar. Então, Lincoln, tens mantido o contato com os amigos da escola? Yep! Conversámos por vídeo no outro dia, mas não foi nada fácil. Primeiro liguei ao Clyde. Olá, Lincoln! Estava a tentar um desafio rápido de 10 minutos. Depois o Rusty apareceu. Ele queria muito falar. E correu muito melhor do que a conversa anterior que tivemos. Rusty! Caminho! Espera! Não! Uh-oh! Foi aí que o Liam apareceu. Tinha acabado de perder um combate com a porca Virginia. Perdeu outra vez? Perde sempre! Terá que querem ajudar? O Zack apareceu a seguir, logo depois de ver uma maratona de filmes de Aliens. Eu vejo o mesmo filme de Aliens todas as noites para adormecer. Ele gosta muito de Aliens, como a família dele. Devem ser os pais do Zack. O alumínio fica-vos bem. É para detectar sinais extraterrestres. A cela foi a última a chegar. Falámos de quando enfrentámos a ratazana. A minha caixa de música está... está dentro da parede. Se calhar é a ratazana que a tem. Venham! Continuem! O monstro vai para cá! Baixem-se! É a ratazana! Não! É só o diretor peruca! Aliás, Huggins com um capachinho novo! Ratazana? É uma lenda muito assustadora da primária de Royal Woods. Não acredito que nunca ouviste falar dela quando vivias cá. É uma experiência que correu muito mal no laboratório da escola. Uma jaula cheia de animais transformou-se numa ratazana gigante com olhos verdes e brilhantes, dentes afiados e imensas caudas. Uou! Isso assusta! Mas depois descobrimos que era só uma ratazana gira amiga do contínuo. Vocês acham que podem guardar o segredo dela? Mal posso esperar por me divertir mais com eles. Essa vai ser a tua nova imagem de fundo? Tive essa ideia! Obviamente que já é! Boa! Então, tens falado com os teus amigos? Yup! Comecei a falar com a Cid ontem. Ela tem treinado as imitações. Queres um chimpanzé? Uh! Uh! Ah! 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 E que tal uma baleia? Ah! Uau! Depois o Casey, o Samir e a Nicky juntaram-se a nós. Lembras-te de os conhecer, Lincoln? Ei, eu sou o Lincoln. Certeza que a Ronny Anne vos falou muito de mim. Por acaso, não. Sou o Casey. Este é o Samir. E ela é a Nicky. Tassi? Como é que conheces a Santiago? Uh! O Lincoln faz parte do passado difícil. Ha! A única coisa difícil foi aquela atração na feira que nos fez vomitar o algodão doce. É melhor irmos embora. Claro que me lembro disso. Oh! E o Laird foi o último a chegar. Teve problemas a entrar na conversa. Aquele rapaz nunca tem sorte. Adoro este desafio! Uh! 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 Ah! Quem é que fez isto? Uh! 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 Desculpa, Laird. Não faz mal. Ah! Ah! O tiro com arco não era mesmo para mim. Ah! Apanhei-a! Ah! 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 Porquê? O Laird é assim. Foi divertido conversar com todos. Parece que foi fixe. Oh! A Cid está a ligar-me. Olá, Cid. O Sérgio fez o quê? Apagada! O que se passa? Lincoln, eu tenho de lidar com ele. Continuamos daqui a pouco? Espera! Então e a grande surpresa? Ronnie Anne? Ronnie Anne! Bolas! Olá, Link. Voltei. Ei! O que aconteceu com o Sérgio? A Cid ajuda a mãe dela a cuidar de um papagaio que ela trouxe do zoo. E o Sérgio tentava falar com ele. À janela delas. Com um megafode. Ah! Hora da festa! Parece coisa do Sérgio. Ah! Espera. Será que isso está relacionado com a grande surpresa que planeias? Talvez sim, talvez não. Já vais descobrir. Mal posso esperar. Enfim, enquanto estavas fora, eu pude ir buscar comida ao meu pai. Ele tem inventado receitas novas todos os dias. Que fixe! O teu pai cozinha muito bem. O jantar está pronto! Venham comer! Para cozinhar. Ovos. A estrela versátil do mundo alimentar. O que achas, Charles? Mais queijo? Menos queijo? Tens razão. Sempre mais queijo. Feijão. Ya, ya. Vermelho. Feijão. 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 Frigideira. A outra metade da frigideira. Fita. Mais depressa! O que é que vais fazer, pai? Vamos chamar-lhe... Ensopado da Casa Loud. Uh! Tenho uma roupa perfeita para isso! É uma delícia! Estou pronta para pontuar. Nota máxima! Com parabéns para o chefe! Isto vai para o frigorífico! Quando se trata da cozinha, o meu pai domina! A minha abuela também tem cozinhado muito. Como é habitual. Ué, para o chilaquiles! Chilaquiles? Anda-lhe! Toma, toma! Uh! Acabo de fazer queijo fundido para ti e para a tua amiga! Mas ainda estamos cheias dos taquitos que nos fizeste há 20 minutos. Pois, claro, onde tinha a cabeça, vou fazer sobremesa! Ué, os rancheros, tal como tu pediste! E para garantir que não passas fome, chouriço, batatas e uma panqueca! Acabo de chá-chá! Continua a comer e guarda espaço para o flá! Menos! Só de pensar na comida dela, fico com fome! Se estivesses cá, eu fazia-te a minha nova especialidade! Ah sim, Chef Lincoln! E vais servi-la com uma dose de... Chica! Conta-me mais! Bem, começas com bolachas crackers, pões manteiga de amendoim, um bocadinho de barra energética da Lean e uma pitada de chucrute! Eu chamo-lhe Lincolnha! Interessante! Bem, eu também inventei uma comida muito fixe no outro dia! Peguei numa paleta e segurei-a por cima de um churro tostado! Derreteu em cinco minutos e... Tadá! Fiquei com o que chamo paleta derretida com churro gelado! Talvez tenha de melhorar o nome! Oh! Isso ficava muito bem com o Flippi! Não se esqueçam de vir ao Comida e Combustível! Onde podem comprar o Flippi! Uh! Flippis! Tenho saudades do Flippi! E dos jogos e da comida do gás! Ah! Eu também tenho! Vamos à festa! Vamos à festa! Saúde! Uhul! Uau! Muito bem, Clyde! Devemos fazer isto? Por mim está tudo bem! Batalha de dança! Comecem! Oh! Vê só! Ah sim! Então vê só isto! Adorei jogar ao Batalha de Dança! Aposto que ainda tenho recorde! Provavelmente sim! Se não tiveres, é mais um objetivo para o teu quadro de desafios! Pois é! Eu tenho trabalhado no quadro de desafios! Queres ver? Já! Eu vou buscar o meu! Ok! Aqui está! Primeiro vou levar o meu skateboard ao próximo nível! Quero ser tão boa como o meu tio Carlos, quando era o Carlos X! Que clavo! Tu vais conseguir! Obrigada, Link! Também quero saber mais sobre a história da minha família! Esta é a árvore genealógica dos Casagrânio! E ela fazia... As histórias de família podem ser embaraçosas! Sim, podes querer! O que é que tens no teu quadro, Lincoln? Primeiro eu e o Clay vamos distribuir justiça e escrever uma sequela da BD do Aspesficaz! Parece que este é um caso para o... Jack Brollo e o Aspesficaz! Vocês não são isso de baixa de roupa todos os dias à espera numa oportunidade como esta? Podes apostar sobre ser o norueguês que sim! Fiz! Quando acabarem de escrever, enviam uma cópia para que eu possa ver! Claro que sim! Depois vou ao aficínio, onde vou sentar na primeira fila das atrações todas! Nós vamos ao parque de diversões! Se alguma vez andarem numa banaleite, não abram a boca! Altamente! Um dia passado no parque de diversões é o melhor dia de férias de sempre! Podes querer! Mal podes esperar por ir de férias com a família! Embora nem sempre acabem como queremos! São as férias dos Loud! Quero ouvir um Wat Wat! Alguém quer feijão frito de baixas calorias? Porcaria! São deliciosos! E têm muita fibra! Parece que sim! Estão todos bem? Já estive melhor! Adeus! 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 Estamos sozinhas! Sem comida! Sem água! Sem televisão! Estamos! Não! Sinal de socorro já está! Ah! Cuida nova! O que é isto? Está bem, boba! Os exercícios das nádegas estão a compensar! Acho que devia ser uma tradição da família Loud! Ai! Viagens de família! Não há nada igual! Ei! Ainda não podemos viajar! Mas podemos teletransportar-nos para outros lugares agora! Uau! Como é que é possível? A minha irmã Lisa ensinou-me a mudar o pano de fundo! Tcharam! Olha! Estou no quintal! Isso é tão fixe! Mas a sério! Com tantos lugares do mundo, tu escolhes o teu quintal? Ok! Deixa-me tentar! E... BAM! Agora estou no metro! Por favor! Afastem-se das portas! Olha, Ronnie Anne! Estou na lua! Lincoln chama a Terra! Estão a ouvir-me? Vá lá, Ana Ronaldo! Esses bandidos não têm hipótese contra os nossos pontapés! No deserto! Sobre a mesa! E dentro de um vulcão! Num arco-íris! Ups! Sem querer escolhi para o fundo esta foto tua, Ronnie Anne! Ei! Eu também posso fazer isso, Lincoln! Ai! Peço tréguas! Vou mudar o meu fundo! Lincoln! O que é que se passa? Não sou eu! Juro! O meu software está com vontade própria! Chama a tua irmã Lisa! Aposto que pode ajudar! Boa ideia! Lisa! Pode! Ah... Lincoln? Lincoln! Alô? É bom que voltes! Eu não disse qual é a grande surpresa! Lincoln! Vejo-te com falhas! Estás aí? Ronnie Anne! Responde, Ronnie Anne! Escuto! Isto não são ok-tokis! Mas sim, eu ouço-te perfeitamente! Como é que a Lisa arranjou o computador? Ela disse qualquer coisa sobre depurar sistemas operativos e depois que é igual a MC ao quadrado! Eu não percebi mais nada, por isso disse que o computador tinha um dói-dói! Ha ha ha! Ainda bem que voltaste! Concordo! Ei! Disseste que tinhas uma grande surpresa! Já a perdi? Ainda não! Mas já a conto! Ufa! É que acho que finalmente descobri o que é! O teu prédio está assombrado por fantasmas! E a ARG vai investigar! Uou! O fantasma entrou na casa de banho! Não percam o episódio da manhã quando eu o tirar de lá! Yes! Acertei! Nem estás lá perto! Ok! Acho que podes esperar pela surpresa! Mas por falar na ARG, tens visto alguma série boa? Oh sim! Eu tenho visto imensas séries! Oh! É! Força! Lá tormenta! Uuuu! 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 Voltamos a dar nota à partida! Uuuu! Olá! Posso pôr Noel Falcone se quiseres! E perder o nosso programa favorito! Uuuu! 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 Mas que golpe! Uuuu! Ela é tão fixe! Dá-nos todo el dinero! Uuuu! Hummm! Uuuu! Ha! É por isso que nos obriga a andar com a Pito! Ana Ronaldo é a minha heroína. E tu? Tens visto alguma coisa boa? Yep! Sempre que consigo ter o comando vejo as minhas séries todas. Acreditas em fantasmas? Jouta-te a mi, Hunter Specter, Caçador de espetos, Líder da Academia Real e Global de Grandes Heróis Lendas do Templo Oculto Oh, eu adoro este programa Ok, no 3, diz a tua equipa favorita 1, 2, 3 Assim qual é a laranja Qual será o pasteleiro que vai levar o bolo e o troféu Na Operação Tempestade das Sobremesas? Será que o suflé da Linda irá superar nesta ocasião? Ou será que os pastéis do Tony irão derreter a competição? Uma vida passada na natureza deixou Rip Hardcore forte Como um prego de aço Hum, tegedos de Ema E ainda estão quentes, com alguma sorte E a bandana da caça Vou fazer guisado de Ema, não tarda nada Quem é aquele esquisito que cheira cocó? Quando as minhas irmãs têm o comando, vejo os programas delas Agora gosto muito dos vampiros de melancolia É sobre o quê? Permite-me Ai! Lucy, como é que apareceste? Olá Lincoln, como eu dizia O vampiro de melancolia fala de um vampiro misterioso chamado Edwin Curio Zelda, sei que só andas com o lobisomem para me fazer ciúmes A escuridão, presas e tristeza eterna É muito forte Parece fixe, obrigada Lucy De nada Adiante, a outra série que a minha família tem visto É o Barco dos Sonhos A minha família também adora vê-lo Ah, hora do programa Ah, o que é que se passa aqui? Oh, o nosso espetáculo vai começar O Barco dos Sonhos Este é o programa preferido da Lori, também é o meu A seguir em O Barco dos Sonhos Quem é que a Karen vai mandar ao mar esta noite? Ah, espero que seja o Brock, ele não tem estilo Dirá a nossa comandante cativante encontrar o seu marinheiro? Ou será que vão todos parar ao mar? Ah, a Karen devia escolher o Branson Ele é tão lindo, eu nem aguento Nem penses, minha Então e o Brock? Fez-lhe aquela música fixe? Eu gosto do Blaine Aposto que consegue levantar 135 quilos Talvez 140 com ajuda O Blaine? Mas ele usou chinelos no primeiro encontro Quer dizer, eu nem aguento Nem imagino É muito fixe quando a família faz uma coisa fixe junta Concordo completamente Então, Ronnie Anne, o meu limite de videochamadas está a chegar ao fim E prometi à Lola que servia mini bolos no chá dela Ah, qual é a grande surpresa? Ok, foi preciso planear bastante Muitas mensagens Até envolvi os amigos pombos do Sérgio Ronnie Anne, qual é que é a surpresa? Os nossos amigos e família vão juntar-se a nós para uma festa de dança épica Let's go Get on the floor, on the floor If you're really about it Wow, isto é mesmo incrível Everybody shout it Jump up and down Wave them hands around Jump up and down Make it super loud Jump up and down Wave them hands around Jump up and down Make it super loud Rony Anne, obrigado por tornares esta a melhor videochamada de sempre Sempre que quiseres, meu Até logo Adeus, Ronnie Anne Adeus, Lincoln Espera, como é que eu desligo? Bolas Tchau